O curso de Engenharia de Controle de Automação também é conhecido como Engenharia Mecatrônica. Nosso objetivo é agir para minimizar a interferência humana em todo tipo de processo. Nosso curso é para quem está conectado com o futuro e deseja aprimorar cada vez mais sua habilidade criativa e de inovação.